Música Olá meus sinceros e minhas sinceras, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma transformação no meu cabelo Quem me conhece, quem me acompanha há muito tempo já sabe que eu tenho um apego muito grande com meu cabelo Eu cuido muito dele e eu nunca fiz nada, nenhuma química no meu cabelo Então meu cabelo é virgem, eu nunca colori, eu nunca fiz progressiva, tipo, analisei meu cabelo E hoje é o dia de mudar isso, então eu confiei meu cabelo nas mãos aqui do Sidney e do Oni Hair Studio, aqui em Valinhos E eu vou filmar ele, filmar toda a proposta que ele tem Se você quer ver toda essa mudança, todo esse processo, vem comigo Música Então gente, como eu já tinha dito lá fora, hoje vai ser um processo de mudança que eu nunca fiz no meu cabelo Então meu cabelo vai deixar de ser virgem hoje Talvez passar, eu acho, eu tô em boas mãos Dá um medo muito grande, mas eu vou falar pro Sidney de se apresentar e falar o que ele vai fazer no meu cabelo Bom, eu sou o Sidney, trabalho com visagismo e autoimagem A gente vai fazer um Oni Hair desse cabelo, né, vai dar iluminado nele Manter a cor natural de raiz e pensando sempre no pão de pele dela Agora com marrom frio, uma textura mais suave, né Pra fazer uma composição, né, com a pele, com o tom do cabelo E você precisa um corte pra modelar, né, uma mudança, mas harmonizar mais a imagem dela E você precisa um pouco, né, vai dar o que ele vai fazer no meu cabelo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.